bom dia gente tudo bem bem-vindos mais uma vez aqui no canal hoje é sexta-feira fala bom dia amor hoje é black friday aqui nos estados unidos agora são 9 e 51 a gente foi por volta das oito né mas de branco ah mas tem nada de roupa black friday é coisa de promoção a gente nossa pera aí a gente não nós estamos saindo de casa agora vamos passar no mar de dar uma olhadinha né para ver nem só o toalha essas coisas depois a gente vai seguir lá para o tempo international mall que a gente vai no shopping de tampa quer dar uma olhadinha na zara nem netinê mohava também né amor a gente vai dar uma olhada em algumas coisas eu acho que a gente já vai estar na hotnet né em tampa e na blu então também então bora lá vou levar vocês a gente vai dar um rolê e vocês vão ver com a gente embora gente chegamos aqui tem esse lençol aqui ó dá certo tá saindo por 15 dólares ele vem seis peças horas só que não tá falando quanto quantos fios tem eu não compro dessa marca eu tô com medo de comprar e ele é aqueles que dá bolinha sabe eu acho que ele é aí tem aqui ó a panela de pressão a mesma que a gente tem só que essa aqui é da grande tá saindo por 60 dólares tem a air fryer 60 dólares também essa aqui da power xl tem esse frigo barzinho olha que bonitinho suas minis geladeirinhas várias cores do que quantos tá saindo por 25 esse jogo de prato que é dessa aqui ó da rainer woman são quantas peças 20 peças tem do vermelho e do verde turquesa tá saindo por 30 o litificador ó o litificador pequenininho amor do ninjas viu tem esse do ninja e tem esse aqui da gurma ó tem amor tem é cafeteira também isso aqui tá saindo o litificador do ninja tá saindo por 49 a cafeteira do sino por 15 só que a gente não dá pra dele a gente tem que ter isso as panelas kit de panela da tramontina 9 peças 22 dólares a praia que que é isso aí mas não essas ali não toalhas tá bom eu quero é toalha a gente vai pegar cinco dólares é isso mesmo então vamos pegar branca branca não branca então cinza aquela aquele tom de cinza é pega umas quatro dessa aí por favor nossa amor isso aqui é muito bom é isso eu vou jogar né lindo óbvio olha isso aqui gente gente aqui ó esse são aqueles negócio pra amar a comida tá saindo aqueles fotinhos de divisório eu tenho mas eu não preciso mas eu tenho em casa só saindo 30 dólares e são quantos são um kit de um um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez um kit de 10 tá bom tem essas vazias também ó tá saindo por 20 essas aqui são de vidros essas aqui são de plástico vamos passando amor nossa aqui tá saindo por sete eu vi eu vi a marinex também ó tem colchão inflável também isso aqui são jogo de gregão cama são 12 peças e tá saindo por 49 dólares a gente não precisa também aqui não isso aqui é é protetor de colchão protetor de colchão tá saindo por 25 dólares esse é um peck o que eles aspirador pequenininho tá saindo por 179 amor robô 350 eu queria muito um mas a zara sem condição ela não vai deixar comprar essa aqui nunca limpar minha casa então não adianta nem comprar a visseira tá saindo por 5 dólares a unidade sim o que que é isso mantinha elétrica olha que legal mantinha elétrica tá saindo por quantos deixa eu ver 30 dólares vamos ver aqui também tem mais coisas como o colchão a máquina de lavar carpete 80 dólares colchão 239 esse aqui é um ful é para a cama a geladeira geladeira mini geladeira 194 mas acho que não dá promoção não tem uma linha para crianças são três peças que saindo por 39 cobertas essas montas aqui ó várias cores tá saindo por 15 as mesmas panela que eu mostrei para ver a não essa aqui é a maior de todas que eu acho que a extra-large tem seis cores é isso mesmo tá saindo por 134 gente olha aqui essas morte ai que são as luzes com que fala smart luzes smart 4 luzes tá saindo por 20 esse kit de teclado aqui um fone o mouse e o negócio para você colocar o mouse que tá saindo por 70 as tv vamos faça lindo o cara comprando duas tv 65 polegada tamanho da nossa sim aham 400 dólares vai aqui tem aqui tem várias coisinhas assim robinho cabo aqui não são dvd ó tv de 40 polegada 224 32 polegadas 139 tv essas coisas a gente não vai comprar só para ver o valor dos jogos não tem muita gente viu gente porque eu acho que a gente veio super cedo foi falta quanto amor tá ali ó é de que então é só como é sim online é mais barato sim gente vamos aqui na parte dos brinquedos olha aqui essa barbie aqui tá saindo por 10 dólares é como se fosse um maniquezinho para você fazer o cabelinho dela enfim bem bonitinho que que é isso meu amor esse é para achar joias essas coisas no na areia tem que ter de metal que é o valor não sei a credit card eu tenho essa máquina aqui não tá falando valor isso aqui é o que um pula-pula não pula-pula de criança de três anos olha que legal tá saindo por 29 dólares ai que legal esse negócio aí eu não amo isso aqui coisa de carinho 20 dólares 50 peças nossa enorme se quer uma lozinha é aí ó uma lozinha é para criança desenhar 20 dólares realmente você precisa de um desse né para você usar a sua bike eu acho acho que sim ó o como se chama esse aqui amor comprar esse� for o o voo borbo ou barbou하 jackson tem 70 dólares coisa que eu tô vendo aquinin cabrinhos nas princesa as emeriores estão saindo por widgets 59, a Ariana tem um, o meu irmão Deu pra ela o ano retrasado Ou ano passado, não lembro Tem a motinho, que é tipo mais Um triciclo Quadriciclo, perdão, tô saindo por 100 dólares, ah esse aqui Eu queria dar pra Ariana, ela gostou muito Mas eu não sei se ia ser pra idade dela Tenho que achar um pra idade dela Que é o patinete Tô saindo por 70 dólares O ônibus da Barbie tá saindo por 60, acho que aqui a parte das crianças Não tem muita coisa, deixa eu ver Aqui, ó essa motinho Ai que legal gente, imagina R$298 Deixa eu ver Um robô, eu acho que é Um robô Aqui ó, a casa dela é um 64 Nossa, essa daqui tá boa, deixa eu ver Eu acho que é São 70 surprise 14 Coisas exclusivas da Ela é um 64 Isso aqui é o que? Uma mini cozinha De madeira R$49 Os ursinhos Tá saindo por 15 Não tá na promoção não Olha isso que legal Uma bolinha de Natal Como se fosse um negócio pra você sentar Esqueci Olha os pijamas 20 dólares Não, isso aqui é bem pronto Lá minha mãe montou É uma árvore de Natal De pisca-pisca Sete-pé Tá saindo por 30 dólares Gente, eu tô doida pra ter uma casa Pra mim comprar Essas coisas infláveis Pra colocar na frente Sendo por 25 da hora Tem o Papai Noel O buraco de gelo A árvore de Natal O pinguim Ai podia chegar as coisas de Natal Ó, a árvore de Natal Vamos ver quantas que faz aqui Tá 68 Ela é 7 pene Caramba, ela é grande? Já vem com essas luzinhas aqui Ó, as luzinhas coloridas Aí dá pra você deixar ela branca Ou dá pra você deixar ela colorida? O Walmart tá vazio, né amor? Pensei que ia tá cheio Assim, não dá A gente tem gente Mas não tá cheio Né? Tem o lado de baixo Ó, tijão Sim Gente, viemos aqui na parte das roupas Olha os pijamas Conjuntinho Calça e blusa 10 dólares Aqui tem o quê? Pijama também Esses mais fofinhos Por 10 Meia Seis par de meia Por 6 dólares Vamos ver O que que é esse? Pijama também? É, esse de pijama de crianças 6 Esse aqui é o sapatinho Esse que tem esses queijinhos dentro Tipo uma pantufinha Pra ficar em casa, ó Essas pantufinhas aqui Tá saindo por 11,88 Na verdade não 9,50 Essa aqui tá saindo E essa aqui tá saindo por 12 Calça jeans 13 dólares Sim Pijama De adulto por 12 Esse aqui é o quê? Ah, é o kitzinho Olha que legal Esse aqui é legal Ó, é um kitzinho que vem É, a blusa e a calça De manga longa A blusa de manga longa E a calça, né E vem o short também São 3 peças Tá saindo por 15 dólares Meia 6 dólares O kit aqui vem com Quantos? Ah, 6 6? Nem sei Não tava falando quantos vem Mas enfim É isso Gente, saímos do Walmart Passamos no aula Pegamos alguma coisa Pra gente comer Porque a gente não Tomou café em casa E a gente só comeu ontem Na casa dos meus tios Na verdade eu, né Porque o Rafael comeu miojo Antes de dormir Eu peguei um lanche Peguei uma limonada E é isso Bora Pra tampa Agora são 13h24 Vamos de chegar no shopping Bora 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 Tô vendo fila ali já Gente, tô aqui na intimacy Tá 50% As peças E eu vim comprar a sutiã Eu achei esse aqui super bonitinho Ela tá saindo por 60 Com 50% Ele sai por 30 Então eu vou pegar um pretinho Um branco E as calcinhas Tá saindo 5 calcinhas Por 25 Que eu também vou levar Que tá super barato Gente, eu achei um branquinho Super bonitinho Tá saindo por 30 e... 40 30 não, perdão Tá saindo por 46 Se eu não me engano Eu acho que é isso mesmo Eu vou levar um branco E vou levar um preto Isso aqui é um tamanho menor Então eu vou pegar os dois Do mesmo tamanho Que é um 34,5 Gente, estamos andando aqui pelo shopping E tá cheio, né amor Assim, o estacionamento tá lutado Ó a Tiffany com ali A fila Tá bem ali Deixa eu passar aqui Nossa, vou mostrar, pera A Tiffany A fila da Tiffany Ó o Papai Noel Ai amor, a gente tem que vir tirar foto E a fila da Louis Vuitton também tá lá enorme Vamos ver Vamos mandar eu quero ir lá na Zara Ó a Sam Lauren aqui Tá com um pouquinho de fila A gente entrou aqui na Coach Pra me ver as bolsas Os valores das bolsas Porque eu queria Eu quero comprar uma, né Gente do céu Com 50% off Mesmo assim, né 195 Eu sei que é uma bolsa de marca Mas meu Deus Eu tô ensaiando muito Pra me comprar uma bolsa da Coach Que eu quero Mas o valor é muito caro A gente entra aqui na água Come A gente vai dar uma roupa de frio Porque a gente vai viajar No final de semana que vem E tá muito caro Tipo, os casacos Qual o valor que você viu? 220 30% de desconto Mesmo assim não tá compensando Tipo, eu não pagaria Se a gente morasse no Norte Aí sim Mas é pra gente usar uma vez no ano Outra na vida não É Outra na vida Essa na morte não compensa Gente, estamos aqui na Zara Olha esse casacão Espera aí, amor Tá indo por 40% Olha esse casacão Qual é o valor? Pega aí Vê se tem O valor dela Pega a tiqueta aí Tá saindo por 90% Mais 40% A maioria das coisas Assim, de frio Tá com 40% Só que tá muito cheio, né amor? Sim E a fila tá enorme Pra gente pegar uma, duas pecinhas Pra ficar nessa fila A gente não vai ficar Não Olha o cachorro Olha o cachorro Estamos aqui na H&M Rafa tá vendo umas roupas de frio Umas cacharréu, né amor? Sim Tá vendo uns blazer Tá bem cheio E eu tô com um pouco de vergonha de gravar Mas eu vou gravar até você Porque ninguém paga minhas contas Ninguém faz nada por mim Rafa tá vendo aqui As calças Os tênis Se ele precisa ver algumas coisas Aqui, amor Ah, mas essa aqui é mais fininha É uma mais grossa, né? Tipo de lã Estamos aqui na Forever 21 Tô falando um pouco mais alto Por conta da música Não quero que dê direitos autorais Mas o Rafa achou O blazer dele Só que ele vem pra fila Tá rodando quarteirões Mas tudo bem Ele precisa comprar algumas coisas Então a gente vai ter que empregar a fila Do mesmo jeito Gente, estamos saindo agora Aqui do International Mall São Mendes e 35 A gente andou, a gente andou tudo, né amor? Mas como a gente andou A gente andou É A gente andou A gente andou Mas não tinha muita coisa assim, não Tipo O Everton Tava 30% Mas eu não tinha muita coisa pra mulher Tipo, eu não achei muita coisa Eu comprei um vestido e uma saia Uma saia não Uma calça Eu comprei os dois chutinhos Que eu precisava E eu precisava de uma calça leve Que eu comprei também O Rafa pegou as coisas nele, né? E já esticando Da lista Agora a gente vai lá pra Outlet Tá vendo? 44 minutos daqui 40 minutos Então a gente vai pra lá Vamos dar uma volta por lá E depois a gente vai voltar Com a Rafa tem Cortar o cabelo Às 4 horas da tarde Então vamos lá Gente, chegamos aqui no Outlet Só que a gente parou Um quilômetro Um quilômetro de distância A gente parou o carro A gente parou na loja Frente de uma loja De casa Que se chama A Home E aí a gente tá andando Atravessando Lá pra ir pra Outlet Porque tá muito cheio Se a gente ficar rodando Rodando, rodando Tentando achar vaga A gente nunca vai achar A gente vai perder tempo Então a gente já fez logo E é isso Bora lá Chegamos já aqui na Outlet Aí eu entrei na Forever 21 Já ficava muito cheio E não tinha nada Aí a gente parou na Leeds Pegamos duas toucas Dois boné E agora a gente tá aqui na Hugo Boss Tá vendo uns tênis aqui Nossa, mas tá bonitinho Diferente Sim Tá vendo uns tênis Mas tá muito cheio Muito cheio, gente Tudo muito cheio Eu tô com vergonha A loja tá um silêncio Assim Tá muito, muito cheio Mas é isso Bora lá Olha aqui A gente tá saindo A fila da Crocs Tá na frente da entrada Da Hugo Boss Aqui do lado já tem a Hermione Vamos lá na Hermione E fica aqui, ó Aqui do lado Ó a fila da Body Works também Tá enorme A Hermione Ah, a namorada do João A gente vai aqui Gente, tô aqui na Hermione E aí eu vim experimentar Esse conjunto de moletom Super linda Que tá com 50% off A blusa tá saindo 100% Vai ficar 50% E a calça Eu acho que tá Por 80% Acho que vai ficar Por 40% É isso mesmo Eu acho que eu vou levar Porque eu amei E eu tô procurando muito Um conjunto De moletom Tipo A da Hermione, né, gente Totalmente diferente O material A qualidade Eu gostei bastante Gente A gente comprou umas coisas Ali da Hermione E aí tinha a Coach e a Gap Bem na nossa frente Mas vamos parar, gente A fila Tá enorme 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 Pra eu Sem condição Gente, estamos aqui na Era Postal Aqui tá com descontão, né, amor? Por isso que tá Olha aqui As coisas Já tudo praticamente vazio O pessoal reverou toda a loja Porque aqui tá tudo com 60% a 70% A loja inteira Então tudo tá com esse valor Esse desconto Mas tem um porém, né A loja só tá recebendo Dinheiro Não tá acertando cartão Bora lá Nesse trânsito Mano aqui Na Alto Silhouette Gente, eu queria entrar na Cape Bay Mas sem condição Olha a fila Tá fazendo Assim, ó Vai e volta Bem grande Muito grande Então eu tô vendo Que a loja inteira Tá com 70% off Eu vou entrar online Vou olhar Mas olha isso Aqui dos dois lados A gente vai entrar aqui No Taxi Fifth Avenue Gente, duas e meia Estamos indo embora Vamos pegar o carro Vamos passar a pegar alguma coisa Pra gente comer A gente tem a comer aqui Mas a fila Pra pegar a comida Tá enorme, né amor Tudo tá enorme Então o que eu quero comprar Eu vou Ir na internet Eu vou puxar pelo Na internet Pra ver se eu consigo pegar lá Eu tô lá no site da Coach Ver quantos que tá Vou ver se chega a tempo E tá lá o nosso carro E também O Rafa Depois que eles Sai do cabelo A gente vai Ir no Target A gente vai na Burlington E aí eu vou levar vocês Juntos pra gente Então vamos lá Gente, 4h44 O Rafa acabou de cortar o cabelo Tava lá sentada Gosto de gímen Tava menina na régua Tô solteira Tá, sabe eu sou solteira Aí a gente tá parte de casa A gente tá na rua de casa Então a gente já vai lá no Target E na Burlington E aí depois a gente vai pra casa E é isso Vão com a cento E a Zara vai ficar no escudo, né Sim Gente, a gente chegou aqui no Target E olha aqui A gente viu hoje de manhã A da Samsung 65 polegadas por 400 Aqui tá tipo A de 55 7x480 Então não tá compensando Tanto é que tem muitas TV aqui Sim E normalmente não fica uma Né amor Tipo assim Então o pessoal tá sentindo no bolso Por conta da crise E do Do Corona, né Mas tem muitas TV Então olha aqui Muitas, muitas, muitas Muitas Aí a gente vai dar uma olhada aqui Nas roupas Nas coisas Agora vou dar uma volta aqui com vocês Bora lá A Rafa precisa Nossa amor Tem muita TV Sim Muita Normalmente tem briga Né Não tem Olha aqui Olha a gente TV Tudo aqui ainda Gente, agora são cinco e pouquinho A gente tá aqui No shopping no Taylão É outro shopping Mais perto de casa E vamos dar uma olhada aqui Na H&M agora A gente entrou ali na Coyno Não tinha nada A gente vai dar uma olhada aqui na H&M Gente, o Rafa precisa comprar Algumas cacharrão E eu também preciso comprar Algumas cacharrão Uma só Precisa Uma cor branca Vai pra lá Que eu vou comer o Vidal E é isso Gente, estamos aqui no Taylão Mal A gente tá aqui na Etnema Eu achei essa É... É como que fala mesmo, amor? Essas blusas Eu achei essa cacharrão rosa Muito linda O Rafa achou essa preta aqui pra ele Bem bonita também E aí ele tá aprovando a bota Tá do tamanho bom? Grande pra cá Ah, então não pega uma outra grande Não, é novo Tipo, não é que tá grande Acho que o modelo dela engana É, é o que eu acho Com essa aqui também Eu acho que ela é... Gente, olha o tamanho desse pé Olha também, acompanhando com a maior força É lindo, mas é a mesma coisa da bota Você não lembra que eu tava falando Que eu tava parecendo um palhaço? Olha isso aqui, olha a maior força Eu sei, lindo Mas é assim mesmo É bota Bota, elas são maiores Nossa, tá muito grande Eu não consegui não É, também é o mesmo sentimento Que eu sinto Tá muito grande, mano Amor, não tá Tá sim Amor, trust me Não tá Gente, chegamos em casa agora São 6h56 da noite Já escureceu As coisas que a gente comprou tá aqui Eu vou gravar pra vocês só O que a gente comprou amanhã Porque agora tá muito escuro E eu tô muito cansada Então é isso Até amanhã Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti